O doutor vai para o Itaú, o banco divulgou balanço nessa semana também e só para variar registrou um belíssimo de um lucro de 8,4 bilhões de reais, isso apenas em um trimestre, apenas de janeiro a março. E mais importante do que isso, esse resultado representou praticamente o dobro do Bradesco, quer dizer, ele lucrou dois Bradescos e lucrou, obviamente, mais do que o Bradesco e o Santander juntos, quer dizer, o Itaú está num momento bem melhor que os concorrentes e não só no lucro, registrou uma inadimplência sob controle, ao contrário do que aconteceu com o Bradesco, que teve um forte aumento nos calotes e também registrou uma rentabilidade acima dos 20%, quer dizer, no momento em que a Selic está a 13,5%, o Itaú está remunerando o capital dos seus acionistas a mais de 20%, quer dizer, o banco está fazendo um belo de um trabalho. E além de tudo isso, sobretudo, de uma maneira mais estratégica, eu vejo o Itaú entre esses grandes bancos privados como o que fez, pegando aqui a metáfora da lição de casa da Edux, eu vi também o Itaú como o que melhor fez a lição de casa com relação à preparação da competição contra as fintechs. Também foi o banco que mais sofreu, o Itaú foi o mais atacado por Nubank, por XP, mas eu vejo que o Itaú também foi quem deu os primeiros passos e quem melhor se preparou para essa nova concorrência digital. Eu vejo ainda o Bradesco e o Santander um pouco atrás do Itaú nesse sentido. Então, por tudo isso, coroado por esse resultado, tudo isso se refletindo nesse resultado do primeiro trimestre, por isso eu dou o meu prêmio de touro da semana para o Itaú.